Hoje eu vou falar 5 mitos sobre o sachê. Mito número 1, o sachê tem muito sódio. Primeiro, quem disse que sódio faz mal pra gato? Onde que vocês viram essa informação? Na verdade, o que os sachê nos falam? Que talvez o sódio pode até ajudar a dar mais sede no gachinho e fazer ele beber mais água. Porque essa questão de pressão alta nos gatos é totalmente diferente do ser humano. A gente nem sabe qual é o mecanismo exatamente que faz essa pressão alta. E é mais comum em gato que tem doença renal. Então assim, não tem nada a ver com o sachê. Além disso, o sachê não necessariamente tem mais sódio do que qualquer outro tipo de alimento. E como a gente já conversou, o sódio não faz mal pros gatinhos. Mito número 2, sempre que a dor sachê é pro meu gatinho, ele vomita. Então o sachê com certeza faz mal. Isso é uma grande mentira. Sachê nenhum no mundo vai fazer o gato vomitar. E nenhuma ração. Tem um monte de gente que chega aqui na clínica falando que parou de dar sachê, parou de dar determinada ração porque o gato começou a vomitar. Isso não existe, pessoal. Se o gato tá vomitando, leva no especialista em felinos renomado. Não adianta levar em qualquer veterinário e nem em qualquer especialista em felinos. Por quê? Vômito não é normal nos gatinhos. O normal de vomitar é de duas vezes por ano. Gato de pelo culto e gato de pelo longo até quatro vezes por ano. Se ele tá vomitando mais do que isso, tem coisa errada. Normalmente é doença. Doenças do intestino, como doença intestinal inflamatória, linfoma alimentar, tem gato que tem hipertiroidismo, doença renal, entre outras coisas. Com certeza a alimentação não faz isso, senão você acha mesmo que as marcas de ração estariam abertas. Aí, faz o gato vomitar e não acontece nada e continua bebendo. Não faz sentido. Agora, uma coisa que acontece é a gente trocar o alimento muito rapidamente. Então, por exemplo, o gatinho tava ali com uma ração há muito tempo, há um ano e a gente trocou por outra ou deu um sachê de um dia pro outro. Não pode ser assim. Sempre que a gente vai dar um alimento novo pro gatinho, tem que fazer uma adaptação. Como que funciona então? Você vai dar, no primeiro dia, 75% da ração antiga com 25% da ração nova. No segundo dia, 50% da antiga e 40% do nova. No terceiro dia, 75% da antiga e 25% da nova. E só no quarto dia que você pode dar o alimento novo. Se você faz essa transição ali muito rápida e o gato não tá acostumado, ele pode acabar vomitando. E não é o sachê que fez isso. Foi você que não acostumou o gato à alimentação nova. Terceiro mito. O sachê é um petisco. Então, a gente não pode ficar dando pro gatinho porque faz mal, porque é muito gorduroso e vai fazer o gatinho engordar. Gente, isso é a pior besteira do mundo. Por quê? O sachê, na verdade, é o melhor alimento pros gatinhos. Ele é o que mais se aproxima ao que o gatinho teria na natureza. Imagina, um gato que mora na rua. O que ele vai comer? Ratinho, passarinho. Esses animais têm aproximadamente 80% de água. E o sachê também tem aproximadamente isso. Enquanto a ração, que é a ração seca, tem de 10 a 15%. Então, um gato que come sachê, ele é um gato hidratado. Um gato que não come sachê, ele sempre vai estar ali um pouquinho desidratado. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer o alimento úmido como o alimento do dia a dia do gatinho e deixar a ração seca só como petisco. Isso que é o bom pro gatinho. Por quê? Além de hidratar mais o gato, ele também tem menos carboidrato o sachê. Então, gatinhos gordinhos acabam emagrecendo com o sachê. A gente até usa pra fazer os gatinhos emagrecerem. Eles nunca vão engordar. Porque além de ter menos carboidrato, ele também tem mais água. Então, vai saciar esse gatinho e não vai ficar com tanta fome e vai acabar emagrecendo também. E aqui na clínica, o que a gente observa? Todo gatinho que tem doença renal, mas foi acostumado com o meu sachê, como só sachê, evita internação. Então, evita tanto do gatinho ficar estressado no veterinário internado, como da família gastar dinheiro no veterinário de ficar internado. Evita de fazer soro, porque tem gato que não ficar internado fazendo soro ou fazendo soro em casa todo dia, porque só aceita a ração seca. Gatos que já são acostumados com o sachê, evitam todo esse tipo de problema. Não faz soro, não fica internado e leva uma vida muito melhor. Quarto mito, o sachê engorda. Como a gente até falou no tópico anterior, o sachê não engorda. Por quê? Ele tem muito mais água. Então, sacie o gatinho. O gatinho vai comer muito menos sachê do que a ração seca. Imagina, ele tem 80% de água. Então, esse gato vai ficar tão saciado por conta da água que ele não vai querer comer um monte. Além disso, o sachê tem bem menos carboidrato do que a ração seca. Tanto que a gente usa até para emagrecer os gatinhos. Então, todo gatinho que vem aqui, o bezinho que vem acima do peso, a gente muda a alimentação da seca para a úmida e normalmente ele já emagrece. Nem precisa usar a ração de obesidade ou de saciedade. A gente usa isso para outros casos. Gatos que têm, por exemplo, hiperepidemia, que aumenta o colesterol, também está associado ali aos gatinhos gordinhos. Então, esse é mito. Se o seu gatinho está gordinho, comece a dar sachê para ele que ele vai emagrecer e não vai engordar. Quinto mito. Sachê causa doença renal e doenças urinárias. Vocês acreditam mesmo que se as ações causassem doenças nos gatos, elas iam continuar sendo vendidas, sendo indicadas normalmente? Até me perdi. Quinto mito. Não vai não, amor. Gente, vocês acham mesmo que as ações iriam ser vendidas se elas causassem doença nos gatos? Claro que não. Já ia ter alguma coisa, o pessoal ia parar de vender e ia sair de linha. Não tem como. Então, para o sachê é a mesma coisa. O sachê não vai causar nenhum tipo de doença. Inclusive, o sachê é extremamente importante para a saúde do trato urinário do gatinho. Que é onde pode dar pedrinha na bexiga, que pode obstruir o gatinho e tudo mais. Quanto mais sachê você dá, menor a chance dele ter pedrinha na bexiga, pedra no rim e ter problemas ali no futuro. E aí, gostaram da dica? Se você gostou, não esquece de compartilhar com seu amigo. E qualquer outra dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Tchau!